Pela confiança emprestada a grupos nativos e dizer que nessa noite, nesse palco vamos, através da música, transmitir a vocês momentos de bastante alegria para que sem sombra de dúvidas fique uma noite inesquecível para todos os tradicionalistas que vieram nos prestigiar nessa noite. O carinho especial ao nosso grande amigo e irmão que reside aqui em São Chico, meu amigo Gaúcho, obrigado pela força em trazer os grupos nativos a essa maravilhosa cidade. Vamos se entreverando desde agora até a madrugada num trancão, vem, vem com um docinho. Oh mãe, traga o chave que o fangangro tá começando. Vamos chegando. Abraço, cozinho. Ame, tchau. Ame, tchau. Ame, tchau. Ame, tchau. Vamos ver como é que é o paine do Anastácio Tophaga Como é que é o paine do Anastácio Tophaga Como é que é o paine do Anastácio Tophaga Como é que é o paine do Anastácio Tophaga Como é que é o paine do Anastácio Tophaga Como é que é o paine do Anastácio Tophaga Como é que é o paine do Anastácio Tophaga Como é que é o paine do Anastácio Tophaga Como é que é o paine do Anastácio Tophaga Como é que é o paine do Anastácio Tophaga Como é que é o paine do Anastácio Tophaga Como é que é o paine do Anastácio Tophaga O paine do Anastácio Tophaga Como é que é o paine do Anastácio Tophaga Como é que é o paine do Anastácio Tophaga Como é que é o paine do Anastácio Tophaga Como é que é o paine do Anastácio Tophaga Como é que é o paine do Anastácio Tophaga Como é que é o paine do Anastácio Tophaga Vamos cuidar por nossa barriguinha Só radicar de uma maneira A dança, a prenda e o pão E tem que danse a noite inteira Até descascar o garrão E tem que danse a noite inteira Até descascar o garrão Só radicar de uma maneira A dança, a prenda e o pão E a do madri lá no canto Diz pra moça no salão Ao encostar a barriguinha Na fivela do pão E a do madri lá no canto Diz pra moça no salão Ao encostar a barriguinha Na fivela do pão E a do madri lá no canto 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 Não tem que dançar a barriguinha E a comadre lá no canto diz pra moça no salão Ao encoste a barriguinha na fivela do peão E a comadre lá no canto diz pra moça no salão Ao encoste a barriguinha na fivela do peão E a comadre lá no canto diz pra moça no salão Moleia a perna, amigo velho, te aproxei Amaro o vinho que o churrasco tá na brasa Bate pra diante, puxa o cepa e vá sentando Pois no meu rancho não precisa ou de casa Pontei um trago e cheiro a feira da garganta Enquanto enfim o meu verde chimarrão Pua presença nesse rancho, companheiro Faz corcoviar de alegria o coração Pua presença nesse rancho, companheiro Faz corcoviar de alegria o coração É coisa bem linda, meu irmão Nossa amizade é crioula dos galpões E campeiradas no potreiro dessa vida Tua presença nesse rancho hoje é festa E minha família se agradece como ouvida E essa visita de gaúcho que me faz Leva pra longe uma tropa de saudade Tem o calor do guarda-fogo galponeiro E aquece ainda mais a nossa amizade Tem o calor do guarda-fogo galponeiro E aquece ainda mais a nossa amizade E no teclado dessa gaita meu saúdo E canto a ti esse verso bem campeiro Essa emoção que toma conta do meu peito Dá paz e brada minha alma de gaiteiro E esse toque que te conheço alegremente E que eu faço em tua homenagem É um presente que te faço, amigo velho Pra registrar por aqui tua passagem É um presente que te faço, amigo velho Pra registrar por aqui tua passagem Caralho que te faça em São Francisco É só chegar na casa do gaúcho Tomar o chimarrão que eu perco Vou ler a praga, amigo velho Já proxei Amar o pinho que o churrasco tá na brasa Passe brilhante, pôs do cepo e batendando Pois no meu rancho não precisa o de casa Ou tem um trago e cheiro a feira da garganta Enquanto entende o meu verde chimarrão Ou a presença nesse rancho, companheiro Faz corcoviar de alegria o coração Ou a presença nesse rancho, companheiro Faz corcoviar de alegria o coração E tá ficando bonito, papai Só falta sentar Eu vou pegando dessa gaita de saúdo E canto a ti esse verso bem campeiro Essa emoção que toma conta do meu peito Já faz vibrar a minha alma de gaiteiro E esse sorte que te canto alegremente É que eu faço em tua homenagem É um presente que te faço, amigo velho Pra registrar por aqui tua passagem É um presente que te faço, amigo velho Pra registrar por aqui tua passagem É um presente que te faço, amigo velho E tá chegando o mundo vai Vamos se acordar, gorizão! Em sucra, bailanta, de fundo de campo O pole e o trango vão acolherados O índio bombeia, fruta, tudo a bota E o desisto galopa no sonho aporreado O vadeira levanta entre os sarandeios E ali do rodeio destinas bonitas Quem tem lida dura e a ideia madura O drago devora a alma falsita Mas sabe que o sorugo deixa um batido Se o grismo curtido na tarca do tempo Se faz invernadas ter ansias perdidas E ensine a vida no lombo do vento E vamos estirando devagarinho Faz parte do mundo do homem campeiro A estar altaneiro no fim de semana O gaúcho se arrima nos braços da China E coloca a sina com um trago de cana A estar no fandango do nosso Rio Grande Saber que se expande esse elo gaúcho Essa pura verdade que não tem idade É a nossa identidade aguentando o refúgio A estar no fandango do amor O grismo curtido na tarca do tempo Você faz invernadas ter ansias perdidas E ensine a vida no lombo do vento Enxucra a bailanda de fundo de campo O fole e o tranco vão acolher a dor O índio bombeia pro saco da bota E o destino galopa no sonho aporreado O badeira levanta entre os carandeios E é lido rodeio de chinas bonitas Quem tem lidadura e a ideia madura O drago depura, alma palpita A sabe que o surungo deixa um batido Chocismo curtido na sarca do tempo De fazer invernada ser antes perdida Entre a vida no lombo, no vento Em São Francisco, a festa hoje é bonita Faz parte do mundo do homem campeiro A estar aos daneiros no fim de semana O gaúcho se arrima nos braços da China E com tu casina com trago de cama A estar no pandango do nosso Rio Grande Pra ver que se expande esse elo gaúcho Essa flor a verdade que não tem idade É a nossa identidade aguentando o repouso A tarde com o surungo deixa um batido Chocismo curtido na sarca do tempo De fazer invernada ser antes perdida E ensina a vida no lombo do vento Vámonos ao redor Avisãoだ Vámonos ao redor Vámonos ao redor Vámonos ao redor Vámonos ao redor Em São Francisco, a terra da gente Salve! 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 Amém. 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 A tarde abafou o espaço, sol e mormaço mandando ver, andava no meu picaço, me fui ao passo da de beber, a balsa e a rio acima e uma morena dela sorriu, botou uma flor no cabelo, me atirou um beijo e depois o meu, botou uma flor no cabelo, me atirou um beijo e depois o meu. Quem sabe fosse a morena ou mais danseira buscando amor, quem sabe ficou parada nessa fachada de tomador, quem sabe naquela trança em homerança e dinheiro tanto, eu sei povo e macrinose vendendo tudo ainda sobre campo. Fiquei meio e bem chisado, sempre enredado no asubir. A moça no pensamento e os olhos sempre rondando o rio. Onde eu sei que ela volta, se a balsa sobe tem que descer, pintando o rio de aquarela e trazendo nela meu bem e querer. Pintando o rio de aquarela e trazendo nela meu bem e querer. O rena fique sabendo que eu quero mesmo é mudar de vida. Já chega de fantomina, essa menina tem uma bebida. Eu sou um partido de luxo, por nem gaúcho, além de ter Tô torno um jogo de fruto, morragem, louco, puxamame Fiquei bem enfeitiçado, sempre enretado no ato deus A moça no pensamento e os olhos sempre rondando o rio Onde eu sei que ela volta, se a balsa sobe, tem que descer E dando rio de aquarela e trazendo nela meu bem-querê E dando rio de aquarela e trazendo nela meu bem-querê Porém, eu fiquei sabendo que eu quero mesmo é mudar de vida Já chega de pandomina, essas meninas de má bebida Eu sou um partido de luxo, por nem gaúcho, além de ter Tô torno um jogo de fruto, morragem, louco, puxamame Tô torno um jogo de fruto, morragem, louco, puxamame Tô torno um jogo de fruto, morragem, louco, puxamame É com ele, com a chimarrita, que andou queia E a boateira tomou conta do calcão Soprou de folha e me passava já na feira Da licorjona, delixote, vaneirão Eu me voleio pro lado de uma orelhana Sendo que inútil nas bandeiras de verdade Ou no surubo de campanha que era humana Olhei a golpe e danço bem barbaridade Ou no surubo de campanha que era humana Olhei a golpe e danço bem barbaridade E o surubo de campanha que era humana E o surubo de campanha que era humana Descarreguei minha garuxa no lampião Pois o danado se acarçou na hora certa Eu ouvi uns gritos e uns estouros de facão Um taramacho nessas horas não se aperta E o velho velho que não é assustado não se aperta Principalmente se for de santinho Fiquei perdendo mais ou menos meia hora E o gaiqueiro sempre firme no compasso Se eu afoar e já respondo sem demora Pois vou batendo e vou levando alguns planchaços Se eu afoar e já respondo sem demora Pois vou batendo e vou levando alguns planchaços Saí inteiro com o louco todo riscado Toquei pro lado minha sina de buchicheiro Na bebedeira saí a laçucurado Mas a pingueira saí a laçucurado Na bebedeira saí a laçucurado Mas a pingueira saí a laçucurado Mas a pingueira carreguei pro meu terreiro Aqui no rancho a China ficou valdosa Se vai pro campo e pro baile do meu cortado Entirei a época e carreguei pro bolicheiro Tu me desculpe, nós não nascemos grudado Entirei a época e carreguei pro bolicheiro Tu me desculpe, nós não nascemos grudado E a gulenei com a chimarei, só que a doqueira E a toladeira somou conta do galvão Sobrou de fome e me faz a paixar na feira A licuadona dele só de baneirão Sobrou de fome e me faz a paixar na feira A licuadona dele só de baneirão E o neto ali que na terra da gaúcha, meu pai Quem é o meu? Meu amigo casote Tomou essa guitarrinha, compadre Chego cedo e não vou embora Eu vim aqui pra namorar Tô de olho naquela morena E não vou sair sem ela levar Chego cedo e não vou embora Eu vim aqui pra namorar Tô de olho naquela morena E não vou sair sem ela levar E não vou sair sem ela levar Eu tô rindo e cantando e não posso parar Esses vais me arrumam que é um bicho Eu quero um início pra me atrapalhar E assim eu levo a vida Eu tô rindo e cantando e não posso parar Não tem jeito de parar Não tem jeito de parar, compadre Paralho, eu venho descer E agora preciso ir embora Sozinho pra terra não posso voltar Não tem jeito de parar E agora preciso ir embora Sozinho pra terra não posso voltar Melhor ou não posso voltar Essa mania de barrer meio tapeado E vem no tempo da vassoura de costuma Essa mania de barrer meio tapeado E vem no tempo da vassoura de costuma Quando peonava no rincão do gadozando Ai que a saudade que manei uma por uma Quando peonava no rincão do gadozando Ai que a saudade que manei uma por uma É agora pra isso o marcado É a saudade que manei uma por uma A saudade que me mora na raça antiga É a saudade que me mora na raça antiga É a saudade que me mora na raça antiga O fim machido das caseiras de formiga, o risco fundo desse lene perrujada O fim machido das caseiras de formiga, o risco fundo desse lene perrujada E vai mudar o balanço de novo, moçada Agora sim, vamos figurar moçada Quem não souber o pago santo de onde eu venho Tenho o prazer de lhes dizer de onde é que estou Quem não souber o pago santo de onde eu venho Tenho o prazer de lhes dizer de onde é que estou Todo lugar onde esse Brasil sou missioneiro Capiraceiro que do nada se criou Todo lugar onde esse Brasil sou missioneiro Capiraceiro que do nada se criou Trago a querência na garufa do meu pingo Trago na alma a cantiga do meu pago Ronda de tropas, pastoreio, pó de estrada Cantar de estrada, cantar de estrada Cantar de esfora com um trapezo e fichasqueiro Que o missioneiro não se esquece nem por nada Cantar de esfora com um trapezo e fichasqueiro Que o missioneiro não se esquece nem por nada Trago o calor de pai de fogo galponeiro Trago o calor de rubro por do sol que vai ser por Foi essa templa que me fez enraizar Olhar voltado pro pavilho tricolor Foi essa templa que me fez enraizar Olhar voltado pro pavilho tricolor Se por acaso se estropear o meu cavalo Que eu não consiga prosseguir essa jornada Se por acaso se estropear o meu cavalo Que eu não consiga prosseguir essa jornada A de ficar minha petiga missioneira Janto da poeira que seguia em alguma estrada A de ficar minha petiga missioneira Janto da poeira que seguia em alguma estrada Se por acaso se estropear o meu cavalo Que eu não consiga prosseguir essa jornada Se por acaso se estropear o meu cavalo Que eu não consiga prosseguir essa jornada A de ficar minha petiga missioneira Janto da poeira que seguia em alguma estrada A de ficar minha petiga missioneira Janto da poeira que seguia em alguma estrada Há de ficar minha cantiga missioneira, de tudo afuera que se ergue em algo mestrado. Há de ficar minha cantiga missioneira, de tudo afuera que se ergue em algo mestrado. Há de ficar minha cantiga missioneira, de tudo afuera que se ergue em algo mestrado. Há de ficar minha cantiga missioneira, de tudo afuera que se ergue em algo mestrado. Há de ficar minha cantiga missioneira, de tudo afuera que se ergue em algo mestrado. Há de ficar minha cantiga missioneira, de tudo afuera que se ergue em algo mestrado. Há de ficar minha cantiga missioneira, de tudo afuera que se ergue em algo mestrado. Terminar umas espinhas a martelo, eu vou campear com um sinelo pro meu pé. Há de ficar minha cantiga missioneira, de tudo afuera que se ergue em algo mestrado. Há de ficar minha cantiga missioneira, de tudo afuera que se ergue em algo mestrado. Há de ficar minha cantiga missioneira, de tudo afuera que se ergue em algo mestrado. Há de ficar minha cantiga missioneira, de tudo afuera que se ergue em algo mestrado. Há de ficar minha cantiga missioneira, de tudo afuera que se ergue em algo mestrado. Hoje é dia de fandango, já tô de bota lustrada Com a emoção de sempre acolhora preparada Tô em um trago de ganha pra deixar vela finada Já tá quase tudo pronto e hoje eu ir à madrugada Eu também! Vou vir à madrugada com a enviada de São Chico Caçando um caçudo Nesse balo só não dança quem tiver com muito calor Tô com um prego na sola da bota Aí a medida é tomar uma escola bem geladinha Hoje eu vim pra fazer festa, tenho raça de peão Por que se não me entrego, tô crioulo do bondão Que a morena vier no baile machucar meu coração Quem sabe eu toro outro dia, hoje querendo que não Hoje não vou chorar não, moça Prenda a vida e tem maçã É verdade Um moça bonita no fandango não tem porquê chorar Pegou! Tirado nos pagais E tem coisa nessa vida que faz feliz o gaibeiro É sentir a casa cheia e o calor no entreveiro Algum olhar de morena na penumbra do canjeiro O salão de São Achido e o trancão de pandanqueiro No trancão de pandanqueiro vamos queimando assim até a madrugada É de cochilar no ombro da prenda juntar Mas se é trono vai E esse meu trono vai Só não vale suspirar Hoje é dia de pandango já tô derrota lutrada Eu também Com a emoção de sempre a coriola preparada Doei um trago, oei canha pra deixar com ela afimada Já tá quase tudo pronto e hoje eu vivo a madrugada É bem assim que diz uma frase que eu falo já é E prenda a linda que não falta na noite Hoje eu vim pra fazer festa sem o raça de feão Por você que não entrego só crioulo do fondão Se a morena derrota vai me machucar meu coração Quem sabe eu tolo outro dia, hoje garanto que não Se tem coisa nessa vida que faz feliz um gaiteiro É pegar o meu dinheiro É sentir a cama cheia e o calor no estredeiro Algum olhar de morena na penumbra do canjeiro O salão de chão batido e o trancão de pandangueiro Nossa senhora, moça E vai mudar o balanço de novo, moça Vamos dançar uma marchinha aqui, moça Quem não molha a camisa hoje, só abaixa de chuva Quem não molha a camisa hoje, só abaixa de chuva Vamos dançar uma marchinha Música 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 Lá vem o trem, vem que nem vem, quando o trem passar eu vou também. Lá vem o trem, vem que nem vem, quando o trem passar eu vou também. Música Aninha vem na janela, vem no último vagão, vem sentado ao lado dela, esse tal de bonitão. Música 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 Parece que não quer nada, que nem o pericano E tira a moça pra sala, seu moço Com a cara de passar E não vai à meia-noite, seu moço O bugio tá demandada Os nativos tem um vivente igual esse bugio Faz que não quer, mas quer uma barba É só tudo, meu filhão Dois olhinhos O bugio que vai nos bairros, seu moço Sempre se mete a candor Será gaitado, gaiteiro, seu moço Vem no palco é tocador E a gaúchada já gosta, seu moço Sapateia e bate o mango Para gatos, enche o mango Eu hoje empuxando a gaita, seu moço Toma a conta do pandango E toma bem Vamos subindo a cela O buchinho que vai, meu pai, seu moço Temprestina e já cantou Tira a gaita do gaita, seu moço E o palco é tocador E a gaúchada já gosta, seu moço Sapateia e bate o mango E o buchinho puxando a gaita, seu moço Toma a conta do pandango Do buchinho passando pro outro A poeira do chão fez acerto É crioulo do lombo da terra Nas almas, o sorriso da terra É um branco bem divertido Hoje, então, o macaco campeão É que a dança balança e expande A alegria de noite e de dia Pra quem dança o buginho do Rio Grande É sucesso por toda campanha O amo, baila, atropela, descanso O amo, baila, atropela, descanso Azul, ritmo, a ginga e a banha No seu contrapasso de canto O buginho é gaúcho e beitaita Quando ronca no fole da gaita É gostoso de ver seu balanço Hoje, então, o macaco campeão É que a dança balança e expande A alegria de noite e de dia Pra quem dança o buginho do Rio Grande O buginho, a alegria do Pampa Na boneca do índio gaicheiro Traz o pote e a própria estampa No garrão desse sul brasileiro Quando toca o buginho do bandango Sem mistura o gaúcho e simango Maragato do mesmo canjeiro Hoje, então, o macaco campeão É que a dança balança e expande A alegria de noite e de dia Pra quem dança o buginho do Rio Grande O buginho do Rio Grande O buginho não pegou, me garanto Pra alegrar o meu Pampa querido Traz o ele no baile de rancho A poeira do São Velascido É crioulo no lombo da terra Nas almas, o sorriso da terra É um tranco bem divertido Hoje, então, o macaco campeão É que a dança balança e expande A alegria de noite e de dia Pra quem dança o buginho do Rio Grande Quem dança o buginho também namora uma valsinha assim Pra recordar os dezoito, compara E secar aquela camisa lá Baila comigo esta valsinha Roda na sala por primeira vez Hoje não mais aquela menina Hoje, então, a jovem agora se vê Hoje, a semente que com oito amor Verde esperança de sonhos plantei Vejo-te desabrochando feliz E eu mais feliz porque a vida de ti tem Rodar, rodar nesse mesmo jardim Rodar, rodar corrido pra mim Rodar, rodar